Eu acho que o mal que se tem na política é que tem pessoas que falam Ah, eu não vou entrar porque em política só tem ladrão, só tem isso e tal, tal. Os políticos desonestos adoram que o povo pense isso, porque eles continuam no poder. Mas cada pessoa de bem que entra na política é menos um canalha.